Havendo o quórum regimental, declaro aberta a vigésima reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Quero cumprimentar todas as deputadas, das boas-vindas à deputada Luciane, que representa hoje o deputado Fabiano Dalluz, deputado Sopelsa, deputado Maurício Scudillac, chegando também. E vossas excelências receberam a ata da 19ª reunião ordinária, a qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com a ata, permaneçam como estão, aprovado a ata. Nós vamos iniciar imediatamente a apreciação dos projetos, iniciando hoje com a deputada Paulinha. Deputada Paulinha, seja bem-vinda com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Quero também saudar a todos os meus amigos, de modo especial a Lu, minha colega de bancada feminina. Uma alegria estar contigo aqui, amiga. Não que o Fabiano não seja uma graça de pessoa, mas te ter por perto, para mim, é sempre animador. E quero também deixar um abraço fraterno ao deputado coronel Mocelin, que sofreu um trauma, um acidente terrível. Quando eu vi o carro, a foto do carro, Mocelin, te confesso que me deu uma dor no peito, assim, né? Porque a gente sabe que todos estamos sujeitos a isso. Os parlamentares, de modo especial, que transitam pelas rodovias em longas distâncias, então eu falo em saber que vossa excelência e o seu motorista estão absolutamente saudáveis e bem, e não tiveram nenhum trauma importante, assim, né? Grata a Deus pela sua vida. Nas matérias, senhor presidente, eu trago o PL 326.9, de 2019, de autoria do deputado Lércio Schuster, que dispõe sobre a identificação de veículos automotores locados pela administração pública direta, autárquica e fundacional no estado de Santa Catarina, em que pese a excelente intenção do legislador, consultando os escritos do que nós temos sobre essa matéria já, nós encontramos ações diretas de inconstitucionalidade, já transitadas em julgado no Rio Grande do Sul, pela ministra Ellen Grace, que entendem essa matéria como inconstitucional. Portanto, nosso voto é pela inadmissibilidade. Aparecer ao PL 326.9, de 2019, de autoria do deputado Lércio Schuster, parecer e voto da relatora pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permanece como se encontram. Aprovado o parecer. Meu segundo projeto é o 082.8 2021, de autoria do deputado Jair Mioto, uma pauta bem importante. Ela obriga o atendimento no pavimento térreo de prédios públicos ou privados, de idosos, gestantes, pessoas com deficiência física, dificuldade ou restrição de locomoção, quando inexistente equipamento interno para acesso aos pavimentos superiores. O projeto é autoexplicativo. O deputado Jair Mioto pretende manter, assegurar o direito de atendimento à pessoa que não consegue se locomover, no caso de um prédio, não ter um meio de deslocamento acessível. A gente fez algumas considerações e algumas emendas, senhor presidente, para torná-lo absolutamente adequado à norma e à condição de admissibilidade. Apresentamos emendas, modificando a redação do artigo 1º, para que a alocução de prédios públicos e privados destinados a uso coletivo, porque o uso individual nós não podemos promover essa exigência. E também, suprimindo o artigo 6º, com o fito de evitar possíveis vícios de iniciativa e afronta o princípio da separação dos poderes. Por último, nós também mudamos a redação do artigo 7º, objetivando conceder um prazo de 60 dias, um prazo maior, para fins de adequação ao estabelecido na norma. E o nosso voto, naturalmente, é pela admissibilidade, na forma das emendas apresentadas, parabenizando ao deputado Jair Mioto pela premente iniciativa. Aparecer ao PL 082.8, 2021, de autoria do deputado Jair Mioto. Aparecer e voto da relatora é pela admissibilidade da matéria. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Maurício Cudilá, com a palavra. Eu quero dar uma analisar nesse projeto, com todo o respeito, sei do zelo aí da deputada Paulinho, mas nós temos imposto cada vez mais exigências ao comércio, à indústria, a quem quer investir, quem quer trabalhar, gerar emprego. Então, eu sempre procuro agir com muita cautela nesses projetos aí que envolvem comércio e indústria do nosso estado. Então, peço vistas em gabinete, senhor presidente. Vistas em gabinete ao deputado Maurício Cudilá. Continua com a palavra a deputada Paulinho. Trago o PSA 010.8, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que susta as portarias 10 e 16 do IMA. Brevemente, eu teço meus comentários naquilo que já foi informado a vossas excelências por meio da pauta, então eu quero me limitar a dizer que o nosso voto, infelizmente, digo isso porque tenho muito carinho pelo deputado Berlanda, pelo autor, mas nós votamos pela rejeição da matéria, porque a sustação dos atos do Poder Executivo, basicamente, ela somente é possível quando este tiver no poder de regulamentação. Na forma como se apresenta, é uma usurpação de competência do Poder Executivo e, por isso, a gente vota, então, pela rejeição, senhor presidente. Aparecer ao PSA 010.8, 2020, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Aparecer e voto da relatura pela rejeição da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputado Maurício. Eu, como é do deputado Nilson Berlanda, eu sei que ele acompanha muito essas questões de meio ambiente, eu peço vistas em mesa, por enquanto, então, depois... Vista em mesa o deputado Maurício Cudillac. Continua com a palavra a deputada Paulinha. Por último, eu trago o PL 164.9, 2021, de autoria do colega João Amin, que altera os anexos 1 e 2 da Lei 17.335, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades, para instituir o Dia Estadual de Proteção do Aleitamento Materno e modificar a data de realização da Semana do Aleitamento Materno. Basicamente, o que o deputado propõe é que a gente encontre aderência ao Dia Mundial de Proteção do Aleitamento e o nosso voto, naturalmente, é pela aprovação do projeto como se apresenta, senhor presidente. Aparecer o PL 164.9, 2021, de autoria do deputado João Amin. Aparecer o voto da relatora pela admissibilidade do projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, permanecem como se encontram. Aprovado o parecer. Deputada Paulinha, nós temos uma... Sou obrigada a fazer aqui uma correção a respeito do PL 326.9, que a apreciação do projeto, por vossa excelência, deve ser da emenda modificativa do deputado Ricardo Alba. E não do projeto em si, que ele havia sido aprovado, admitido, aqui na CCJ. E teve uma emenda na Comissão de Transportes do deputado Ricardo Alba, e essa é a emenda que nós devemos analisar aqui. É isso mesmo, senhor presidente. Eu quero lhe pedir perdão, porque essa anotação acabou faltando na minha pauta, mas a excelência tem razão. Sugiro que retire de pauta e prepare o parecer para a próxima reunião, para não haver nenhum tipo de transtorno aqui. De acordo, senhor presidente. Muito obrigado. Pauta limpa, deputada Paulinha. Obrigado. Muito obrigado. Pauta limpa, senhor presidente. Encerra a minha participação. Obrigada. Deputado Waldir Cobalchini. Não se encontra, deputado Sopelsa. Eu tenho o projeto do deputado Waldir Cobalchini para relatar. Posso relatar junto com os próximos meus? Pode. Pode, sim. É de vossa autoria, deputado. Então, muito obrigado, deputado Sopelsa. Passamos, então, ao deputado Coronel Mocelin. Bom dia, presidente. Bom dia, novos colegas. Quero agradecer as palavras da Paulinha e de todos os colegas que se manifestaram. Realmente foi um susto grande, mas estamos bem de saúde, graças a Deus. Eu relato aqui o PL, tenho apenas um para relatar, o PL 0263.0, de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Trata-se de projeto de lei que institui o registro geral de caninos e felinos domésticos do estado de Santa Catarina, bem como dispõe sobre o controle de zoonoses. Antes de fixar o entendimento, peço vênia para buscar a melhor compreensão dos termos do processo, principalmente no que tange à instrumentalização desta medida e sua constitucionalidade. Pelo exposto, submeto a esta comissão o pedido de diligenciamento à Secretaria do Estado da Saúde e à Procuradoria-Geral do Estado. Parecer ao PL 263.0, de 2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Só isso, presidente. Obrigado, deputado Coronel Mocelin. Que está bem de saúde, pronto para continuar trabalhando por Santa Catarina. Passamos ao deputado Maurício Scudilac. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho para relatar projeto de lei 128.5.2021, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que assegura aos estudantes e aos professores o desconto de 50% na aquisição de livros. Parecer pela inadmissibilidade. O projeto de lei chegou a essa casa, foi determinado como relator pelo senhor presidente. O projeto de lei dispõe sobre assegurar aos estudantes e professores o desconto de 50% na aquisição de livros. Segundo, nas diligências solicitadas à Secretaria do Estado da Educação, manifestou-se pela continuidade, a Secretaria do Estado da Cultura não se manifestou. A Secretaria da Fazenda também se manifestou e, contudo, a Procuradoria Geral do Estado manifestou-se pela inconstitucionalidade formal e material, uma vez que a proposição extrapola a competência concorrente dos Estados para legislar sobre direito econômico e por violar o direito à livre iniciativa e, respectivamente, vejamos, com efeito à leitura dos parágrafos do artigo 24 da Constituição Federal, observa-se que há duas hipóteses em que compete ao Estado-membro legislar em tema de competência concorrente. Quando a União não o faz, e dois, quando a União edita a norma geral sobre o tema a ser observada em todo o território nacional, cabendo ao Estado a respectiva complementação. Verifica-se que a União estabeleceu normas gerais sobre o direito econômico, consoante à dicção da Lei nº 13.874, de 2019, Declaração de Direitos e Liberdade Econômica. Destaque-se também a norma que assegura a todos os agentes econômicos o direito de definir, livremente, em mercados não regulados, o preço de produtos e de serviços. É o que se extrai dos seguintes preceitos da Declaração dos Direitos Econômicos. São direitos de toda pessoa natural e jurídica essenciais para o desenvolvimento e crescimento econômico do país, observado, disposto no parágrafo 170 da Constituição Federal. Definir livremente, em mercados não regulados, o preço de produtos e de serviços, como consequência de alterações da oferta e da demanda. Não se desconsidera que o acesso à cultura é direito com estatura constitucional, e que, portanto, pode legitimar uma intervenção do poder público na economia. Exige-se, para tanto, que o próprio comportamento da iniciativa privada acarreta obstrução à plena efetivação desse direito. Isso depende de subversão dos papéis entre estados particulares. O que eu vejo, senhores, eu escrevo um livro, e quem é que vai pagar os 50% que eu sou obrigado a dar de desconto? Eu faço um projeto que, vendendo a determinado preço, que sempre é o mínimo, nós sabemos como é difícil a atividade cultural no país, e daí ainda vem uma lei que diz que determinadas pessoas têm o direito a 50%. Então, nós estamos, com isso, restringindo a capacidade e a motivação nesse sentido. Então, diante do exposto, é notória a inconstitucionalidade formal e material do projeto, em comento, e sobre o aspecto formal. A proposição extrapola a competência concorrente dos estados. Voto pela inabissibilidade do projeto. Parecer ao PL 128.5, 2021, de autoria do deputado Kennedy Nunes. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade do projeto. Em discussão, deputada Luciana. Quero, mais uma vez, cumprimentá-los a todos e a minha colega Paulinha. Eu entendo parecer do nobre colega, e eu quero, inclusive, me manifestar favorável, ao parecer, o deputado Maurício, porque ele julga a constitucionalidade. Mas eu quero só trazer um elemento aqui que me parece importante nessa análise. Na verdade, aqui, nós temos um conflito entre os direitos do consumidor e a livre iniciativa, que está colocada. A proposta, na nossa avaliação, ela é boa, no entanto, inaplicável. Quem dará o desconto? A livraria ou as editoras? E aí eu quero trazer aqui também um elemento que, se fosse para a gente discutir o mérito, enquanto uma política pública, nós deveríamos nos pautar no seguinte dado. 30% dos brasileiros nunca compraram um livro. 30% dos brasileiros nunca compraram um livro. A média de leitura do brasileiro é de 4,96, ou seja, o brasileiro não lê cinco livros por ano. Mas isso considerando o livro didático. Se você tirar o livro didático, a média cai para 2,9. Daí a importância do livro didático na escola, enquanto um programa nacional. Então, eu quero dizer que é importante eu fazer essa manifestação, porque senão dá a impressão que nós também não somos sensíveis ao tema. Acredito que nós todos, como parlamentares, vamos defender que os livros deveriam estar na prateleira do mercado, mais ou menos assim. Ou seja, é um direito básico, porque hoje o brasileiro lê a manchete. Começa a ler um livro, e não chega até o final. Esses são os dados que estão apontados. E por isso que nós temos tanta fake news, tanta fala atravessada, tanta ignorância, porque falta leitura com profundidade. Mas eu entendo que um projeto dessa natureza, ele deveria vir como uma ação de governo federal, no sentido de diminuir o custo ou trazer um benefício para que o consumidor fosse estimulado a adquirir mais livros e ter mais leituras. Só quero fazer esse comentário aqui, porque me parece que ele complementa, inclusive, a manifestação do deputado Maurício, mesmo que esta não é a comissão de mérito. Só isso, presidente. Obrigada. Obrigado, deputada Luciane. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permanecem como se encontram. aprovado o parecer. É das boas-vindas ao deputado João Amin, que está presencial online, que está online, e o deputado José Milton, que já se encontra conosco. Sejam bem-vindos. Continua com a palavra o deputado Maurício Cudillac. Obrigado. A deputada Luciane falou muito bem ali. Nós temos que o poder público, as bibliotecas públicas, as escolas, tem que proporcionar esse acesso à leitura. Não dá para a gente simplesmente querer estabelecer regras de mercado em uma atividade comercial. Eu tenho para parecer o projeto de lei 129.6, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre a destinação dos recursos financeiros provenientes de multas decorrentes de infrações administrativas, relacionadas às medidas de enfrentamento à COVID, para a aquisição de insumos e equipamentos hospitalares de combate à pandemia no estado de Santa Catarina. Relatamos já o projeto. Ponto de vista, o mérito reconheço como relevante qualquer medida que contribua para diminuir as deficiências de recursos financeiros, que é hoje um dos principais desafios e pontos de estrangulamento do sistema público de saúde estadual, bem como municipal. Ademais, o artigo 195 para o quarto da Constituição estabelece que a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção e a expansão da Seguridade Social, onde a saúde está incluída. Contudo, a proposição e análise encontra-se no rol daquelas que são de iniciativa legislativa privativa do governo. Portanto, latente em constitucionalidade formal, no caso de algum parlamentar, deflagra o respectivo processo legislativo, definindo onde os recursos de multas administrativas não devam ser alocados, interferindo no trato e na organização do orçamento e das finanças públicas estaduais já definidas na lei orçamentária. Especificamente em relação a esta inconstitucionalidade formal do PL 129.6 de 2021, que dispõe sobre a destinação de recursos provenientes de multas para a compra de equipamento de combate à pandemia. Há clara ingerência na organização administrativa do poder público estadual, violando frontalmente a regra principiológica de separação dos poderes e a reserva administrativa dos poderes constituídos. Preenchidos os requisitos referentes à análise da constitucionalidade formal, cabe aduzir que a proposição analisada possui óbvio quanto à constitucionalidade material também, visto que ao definir que os recursos irão unicamente para aquisição de insumos e equipamentos, isso interferirá nas ações de fiscalizações futuras que dependam desses recursos financeiros para o aparelhamento das equipes técnicas, que se valem dessas multas para aquisição de veículos, outros equipamentos, necessário exercício de poder de polícia desses órgãos de fiscalização administrativa. Não há, contudo, reparos quanto à regimentalidade e técnica legislativa. Outro problema seria a contabilização inadequada desses recursos, caso o PL seja aprovado e se transforme em lei, pois serviria de desestímulo a que antes federados, no caso o Estado, perseguisse o cumprimento da determinação constitucional e legal do gasto do dinheiro público destinado à saúde. Nesse tempo, embora preocupado com a saúde público do Estado, manifesto pela inconstitucionalidade formal e material e pela inadmissibilidade. A saúde tem recebido diversas fontes e eles têm que saber o que é a prioridade. De repente, nós fazemos uma lei que esse recurso é obrigado a aplicar em determinada situação e quando a necessidade do administrador é bem outra lá para salvar vidas. Então, a liberdade de gerência e administração tem que ser do administrador público. Esse é o meu parecer, senhor presidente. Parecer ao PL 129.6, 2021, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria, a qual colocamos em discussão. Só complementando, deputado Maurício, concordo em gênero e gural com o vosso parecer, nós vamos enfrentar algo muito complicado, já estamos enfrentando. Como é que nós vamos dar conta, o Estado vai dar conta, de tirar as pessoas que estão na fila e que se acumularam na fila, esperando um exame especializado, uma cirurgia letiva, que se transforma em uma urgência. São mais de 100 mil catarinenses hoje na fila, e isso, sim, tem que ser uma prioridade, uma vez que a pandemia começa a dar sinais de recrudescimento em função do avanço das vacinas. Em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer do relator, que é pela rejeição da matéria. Era isso, deputado Maurício, muito obrigado. Era isso, senhor presidente. Estou analisando as minhas vistas em mesa aqui. Ah, sim, tem a devolução de vista, que apreciamos depois, quando estiver pronto, o senhor pode se manifestar. Passamos agora ao deputado José Milton Scherf. Presidente, deputado Milton, seu nome, quero cumprimentar a todos os deputados e as senhoras e as senhoras deputadas. Quero relatar aqui o PL 229.9 de 2021, de autoria da deputada Paulinha, que institui o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência e adota outras providências. O projeto pretende criar o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência, com o propósito de garantir e valorizar a pluralidade e a singularidade das pessoas com deficiência, bem como assegurar direitos e criar oportunidade para estes cidadãos. A proposição está estruturada em oito artigos, além de prever a criação e o objetivo do referido fundo. Conforme dispõe os seus artigos, primeiro e dois, possui ainda o condão de estabelecer ações a serem desenvolvidas com recursos do fundo, prever a composição do fundo por recursos públicos e privados, vedar a remuneração a qualquer título dos dirigentes e permitir o Poder Executivo autorize a abertura de crédito especial para atender as despesas de implantação e funcionamento do fundo. Determinar que o saldo financeiro do fundo não seja revertido aos cofres públicos da Fazenda Estadual ao final do seu exercício. No que concerne a análise da constitucionalidade e legalidade, a Constituição Federal preceitua em seu artigo 165, paráfroco 9 do inciso 2, que lei complementar estabelecerá as condições para instituição e funcionamento de fundos. Nesse sentido, conforme determinação da Lei Nacional nº 4.320, de 1964, que estabelece as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços dos entes federados, a matéria relativa a fundo é de natureza orçamentária. Dessa forma, a criação do fundo está subordinada à exclusiva iniciativa do Poder Executivo, em respeito às diretrizes gerais da política financeira e orçamentária do Estado, e submetida aí à autorização legislativa. Sabendo-se que o fundo compõe de estrutura orçamentária do Estado, a norma jurídica instituidora deve ser de iniciativa privativa do Governo do Estado, uma vez que o Poder Executivo está reservado à iniciativa das leis que estabelecem o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, conforme previsto na Constituição Federal, no seu artigo 165, repetidos também pelo artigo 120 da Constituição Estadual. A recente emenda número 109, de 2021, alterou o arcabouço jurídico das regras fiscais, vedando a criação de novos fundos públicos quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou executados diretamente por programação orçamentária e financeira do órgão de entidade da administração pública. Além do exposto, consigna-se que a Lei Complementar nº 741, de 2019, atribuiu às Fundações Catarinenses de Cultura, de Esporte e de Educação Especial e à Agência de Desenvolvimento de Turismo, Santur, a competência para desenvolver ações relacionadas ao seu suprimento das necessidades das pessoas com deficiência. No mesmo sentido, no orçamento do Fundo Estadual de Saúde vinculado à Secretaria de Saúde, está prevista a subfunção assistência ao portador de deficiência, revelando-se nesse modo que os objetivos perseguidos pelo projeto de lei e encomendo podem ser alcançados por intermédio de programação orçamentária e financeira ou entidade da administração pública. Haja visto isso, o atual governo já lançou um programa de mais de R$ 100 milhões para investimentos nas nossas APAES via orçamento geral e interseção. A assistência às pessoas com deficiência no Estado de Santa Catarina é feita através de uma fundação própria, mas também com orçamento da Secretaria de Estado da Educação, com orçamento da Secretaria de Estado da Saúde, o que se mostra nesse momento muito difícil juntar tudo isso num fundo que deveria, por obrigação legal, ter sido encaminhado por prerrogativa do Poder Executivo. Frente a esses argumentos e também a que no momento, talvez até inspirada por essa lei, o próprio governo do Estado já lançou uma programação bastante agressiva para atender às demandas da educação especial e também das pessoas com deficiência em Santa Catarina, que está em pleno vigor nesse momento. Frente ao exposto, voto pela inadmissibilidade do projeto de lei 229.9 de 2021. Parecer ao PL 229.9 de 2021, de autoria da deputada Paulinha, parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, com a palavra da deputada Paulinha. Bem, senhor presidente, primeiramente, eu quero aqui corroborar a fala do deputado José Milton no que concerne às iniciativas que o governo tem tomado recentemente agora, na política de proteção e amparo à pessoa com deficiência. Eu acompanhei o lançamento do programa que agora é gerido pela Fundação Catarinista de Educação Especial, que aporta 100 milhões de reais à disposição das instituições que forem cadastradas na fundação. É importante que se diga isso, porque nós temos aí um hall de instituições que não conseguem se habilitar, mas é um programa extraordinário que tem o nosso apoio, assim como o SC mais acessível que está na iminência de ser lançado também pelo governo na questão da acessibilidade às praias da pessoa com deficiência. Mas eu quero lhes dizer assim, primeiro, por que nós tomamos a iniciativa para que os colegas não pensem que nós estamos cansando o exercício parlamentar com matérias inconstitucionais? Nós temos criados por iniciativa parlamentar no nosso país o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, instituído pela Lei 7998 de autoria do deputado Jorge Uquedi, o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o próprio fundo partidário, que foi resultante de uma lei de autoria do deputado Paulo Delgado, o Fundo de Terras e de Reforma Agrária do Banco da Terra, instituído e aprovado por autoria inclusive do nosso senador Espiridião Amin, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, Fundo Nacional de Habitação e assim, cada um deles pelo deputado, esse primeiro pelo José Pimentel, o Fundo Nacional de Habitação pelo deputado Nilmário Miranda e também alguns fundos estaduais que eu não vou aqui relatar a todos, como o próprio Fundo de Apoio à Cultura do Caju, o Fundo Caju resultante de aprovação também do parlamentar Luiz Pontes. Nós temos muitos fundos nacionais e estaduais já criados por iniciativa parlamentar, não há vício de origem e isso precisa ser pontuado. Por que que eu quero advogar pela causa da instituição desse fundo da pessoa com deficiência? Em que pese nós tenhamos políticas transversais para a pessoa com deficiência que estão estabelecidas na educação, na própria saúde, nós não temos um ambiente que garanta uma política pública eficaz. A gente tem ações de governo, programas de governo que nesse momento no governo Moisés estão sendo enaltecidas, mas a garantia de perenidade, de permanência de que a pessoa com deficiência será assistida e nós não teremos aí forços de 5, 10 ou 15 anos sem investimento que dependa apenas da vontade do governo que estiver na época é a instituição de um fundo. Então, eu reúno aderência e apoio a todas as palavras que os deputados José Milton nos oferecem em relação ao momento em que vivemos, do apoio que a pessoa com deficiência recebe nesses programas pontuais agora do governo. mas a política permanente precisa da instituição do fundo. É nesse sentido que eu rogo aos colegas que permitam haja vista que não há inconstitucionalidade e isso está provado na criação de todos os fundos que foram já de natureza parlamentar criados no Brasil que nós possamos na comissão de mérito que é a comissão de pessoa com deficiência então aprofundar a matéria e validar ou não a sua permanência e talvez mesmo na comissão da pessoa com deficiência se amadureça a criação de um fundo mais robusto com a participação do poder executivo mas eu gostaria de pedir encarecidamente que essa discussão não morresse aqui a gente tem muitas pautas ainda para a pessoa com deficiência que precisam ser superadas e avançadas pessoal era essa minha contribuição senhor presidente continuem discussão a matéria presidente deputado José Milton apenas referendar eu entendo o objetivo da ideia da deputada Paulinha mas nós temos que entender que fundo ele é um instrumento de gestão o fundo estadual de saúde foi criado por uma lei iniciativa do poder executivo e é um instrumento daquela secretaria nós temos aqui o artigo 165 da constituição federal e o 120 da constituição do estado para ser criado ele o projeto também não diz de onde que vai sair os recursos de onde que vão sustentar esse de que lugar que vai ser tirado o orçamento eu sugiro que isso tem que ser uma discussão é interessante a educação especial ter um fundo é interessante é desde que ela também não perca os recursos que ela tem de outras secretarias mas isso tem que ser uma discussão junto do poder executivo porque ela vai tratar de recursos orçamentários imagina um governador em que nós criássemos aqui outros fundos também e tirássemos aí a prerrogativa do poder executivo de planejar as ações e de executá-las então acho que a ideia é boa para ser discutida mas compete nessa comissão tratar da questão constitucional e infelizmente ela fere o artigo 120 da constituição do estado e o artigo 165 da constituição federal em que pese o mérito e obviamente que tudo que vier de instrumento para melhorar a questão educacional de assistência as pessoas com deficiência é muito bem-vinda mas eu sugiro que na comissão de mérito seja feito uma sugestão uma audiência junto com o poder executivo para se debater a pertinência e a necessidade da criação desse fundo mas infelizmente nesse momento todos os fundos estaduais aqui em Santa Catarina foram criadas por iniciativa dos governadores do Luiz Henrique do Espiritão Amin do próprio governador Raimundo Colombo criou o fundo estadual da segurança pública todos de iniciativa do poder executivo com aprovação do legislativo e acho que nós temos que nos manter nessa esteira sem perdermos deputada Paulinha o foco do apoio eu fico muito feliz de ver o seu comprometimento com as pessoas com deficiência que é essa casa todos os deputados tem essa bandeira eu acho que nós temos que seguir com esse debate mais junto ao poder executivo e compete a nós aqui votar não pelo mérito mas sim pela questão da constitucionalidade dessa matéria eu vi o deputado João Amin estava querendo pedir a palavra deputado João Amin não presidente não é não é ok ok entendido está distante não conseguimos lhe ouvir bem mas aqui entrou duas vezes eu pensei que estava tentando pedir a palavra não é sobre o projeto está sendo de pauta eu não tenho nenhum projeto na pauta ok obrigado não havendo mais quem queira discutir colocamos em votação deputados que concordam com o parecer do relator que é pela inadmissibilidade permaneçam como se encontram os demais se manifestem com o voto contrário da deputada Paulinha e da deputada Luciane aprovado o parecer do relator continuo com a palavra deputado José Milton presidente quero aqui relatar o PL 254 de 2021 de autoria do deputado Gessé Lopes que institui a vedação de filiação partidária aos ocupantes de cargos e funções públicas que cita e adota outras providências trata-se o projeto de lei que pretende vedar a filiação partidária aos ocupantes de cargos em comissão nas funções de direção e reitoria em escolas de ensino fundamental ensino médio e nas universidades públicas que operem no âmbito do estado de Santa Catarina bem como aos ocupantes de cargos de gestão das entidades de fomento à ciência tecnologia educação e estatísticas que atuem no âmbito do estado ainda condiciona a nomeação e posse nos cargos em questão a comprovação de período mínimo de afastamento de seis meses de atividades políticas partidárias a constituição estadual reservou ao chefe do poder executivo a iniciativa do processo legislativo de leis que disciplinem o regime jurídico dos servidores públicos do estado bem como a organização e o funcionamento das atividades da administração como forma de garantir ampla autonomia política e gerencial ao administrador na concepção de programas ações e atividades desenvolvidas em prol do interesse público evitando ao máximo a interferência de outras esferas de poder é o que preconiza o artigo 50 parágrafo 2º inciso 4º e 5º da constituição do estado despreende-se que o referido projeto de lei ao definir condições para investidura em cargo público avança indelevelmente sobre a prerrogativa exclusiva do poder executivo logo a edição a edição de lei de iniciativa legislativa estadual que trate do regime jurídico de servidor público política pública de educação e ainda com a repercussão no funcionamento das unidades públicas de educação básica e ou técnica e fundamental configura a meu sentido inegável transgressão harmonia e independência dos poderes princípios de índole constitucional é algo que tem que ser combatido a questão da política partidária nas entidades públicas mas nós temos grandes exemplos de pessoas filiadas que fazem gestão em órgãos públicos com muita eficiência e competência isso é algo que tem acontecido com grande frequência entendo de que a lei além de ferir princípios constitucionais o objeto dela ao vedar que pessoas com filiação partidária possam ocupar cargos públicos seja na gestão de entidades de fomento à ciência tecnologia educação ou outros órgãos estaduais nós temos restringindo muito a capacidade do gestor de escolher essas pessoas muitas vezes perdendo pessoas competentes preparadas honestas de ocuparem esses cargos porque estão filiadas a uma agremiação partidária como se filiar a alguma agremiação partidária seja um atestado de que aquela pessoa não tem competência ou preparo para administrar uma entidade eu entendo de que quem se filia a um partido são pessoas que querem militar e lutar por um estado por um país melhor e por isso não vejo nisso também no mérito qualquer motivo para poder vetar mas baseado nas questões de inconstitucionalidade da matéria por interferir em prerrogativa de outro poder nesta comissão eu voto pela inadmissibilidade do projeto de lei número 254 de 2021 parecer o PL 254.0 de 2021 de autoria do deputado Gessé Lopes parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer para ver como se encontram aprovado o parecer presidente eu só quero pedir para retirar de pauta o PL 001.2 eu preciso esclarecer com o autor aqui algumas questões dele ainda que restaram dúvidas ok retirado de pauta PL 001.2 2021 de autoria do deputado Júlio Garcia pauta limpa passamos a palavra muito obrigado deputado José Milton ao nosso vice-presidente deputado Moacir Sopelsa muito obrigado deputado Milton Obers nossos presidentes senhores deputados senhoras deputadas eu peço primeiro permissão deputado Milton Obers senhores deputados senhoras deputadas para dar deixar aqui o parecer ao projeto ao projeto de lei 0154.7 2021 que seria o deputado Waldir Cobalchini que iria relatar vou relatar o projeto a seu pedido parecer o projeto de lei 0154.7 2021 que reconhece o santuário do louvor situado em Ituporanga como ponto turístico religioso do estado de Santa Catarina o autor é o deputado Milton Obers o projeto já foi aprovado nesta comissão em seguida o próprio autor juntou emenda substitutiva global para corrigir o nome do santuário que passa a se chamar santuário Nossa Senhora de Lourdes e louvor no âmbito desta comissão de constituição e justiça atendendo os requisitos necessários voto pela admissibilidade do projeto de lei 0154.7 2021 nos termos na emenda substitutiva global nas folhas 12 para 13 era esse o voto senhor presidente parecer o PL 154.7 2021 de autoria desse autor que reconhece o santuário de Nossa Senhora de Lourdes e do louvor no município de Ituporanga como ponto turístico religioso do estado de Santa Catarina parecer de voto do relator é pela aprovação da matéria em discussão presidente deputado José Milton estive dias atrás em Ituporanga conhecendo as obras que estão sendo feitas lá pelo empresário Silvio Prim com apoio também da prefeitura municipal estive lá acompanhado do prefeito Gervásio Maciel e realmente quero lhe cumprimentar pela iniciativa é uma obra relevante com um cunho um apelo religioso muito forte que vai constituir sem dúvida nenhuma espero num grande ponto de atração turística da região mas mais do que isso também de fortalecimento e de avivamento da fé do cidadão que por lá vai passar por toda a mensagem que está sendo imbuída pela localização do santuário que vai abraçar praticamente a cidade de Ituporanga quero aqui manifestar primeiro meu cumprimento ao autor e segundo meu voto favorável desejar que essa obra esteja pronta o mais rápido possível e que ela possa ajudar a transformar cada vez mais as pessoas todos nós temos que ter a nossa fé a nossa religião e obviamente que com isso também vai agregar muito na região do Alto Vale do Itajaí na questão turística assim como é a Albertina e também a Madre Paulina aqui em Nova Trento obrigado deputado José Milton não vendo mais quem queira discutir coloco em votação deputados concordam com o parecer permanece como se encontram aprovado o parecer do relator muito bem tenho também senhor presidente o projeto de lei número 02.0 2021 que altera a lei número 18.096 de 2021 que institui o programa Recomeça Santa Catarina para ampliar sua abrangência a eventos com incidência em comum de pragas e doenças que atingem a atividade agropecuária catarinense de autoria também do deputado Milton Obos o projeto visa incluir em eventos comuns de infestação de pragas e doenças que atingem a atividade agrícola e pecuária no rol de desastres naturais catástrofes e catástrofes climáticas e situações correlatas a matéria está em ordem no avício de competência é concorrente o projeto atua como forma de buscar ampliar a aplicação do programa Recomeça Santa Catarina para ocorrências que impliquem em grande prejuízo para os catarinenses produtores que atuam no ramo da agricultura e da pecuária projeto a interesse público e também confere ao poder executivo de forma preventiva garantir apoio ao agricultor e ao pecuarista diante das desgraças climáticas inesperadas e demais infortunos que infelizmente acontecem eu quero antes de deixar aqui o parecer do meu voto vou votar pela admissibilidade fazer apenas um comentário deputados e deputadas deputado Milton Watson a importância desse projeto nós tivemos esse ano deputado Zé Milton vossa excelência que tem vínculo forte e tem formação da agricultura nós tivemos a questão da cigarra da cigarinha né eu não tenho assim lembrança mas nós tivemos prejuízos incalculáveis tanto na produção de milho quanto na produção de pastagens e na produção de soja era uma praga que nós não a conhecíamos né se sabia que ela existia tinha estudos que ela existia mas as informações não haviam chegado ainda os produtores muitos produtores quando se deram conta de que havia alguma coisa diferente na produção de milho nas plantas do milho já era tarde né a infestação já tinha levado 50, 60, 70 teve lavouras que foram perdidas totalmente se nós tivermos uma possibilidade do governo do estado poder contribuir com isso e especialmente dos nossos órgãos no caso a IPAGRE a Embrapa levar informações mais 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 precisas pontuais aos nossos produtores então eu quero lhe cumprimentar e acho que é um projeto importantíssimo que vai dar ao governo do estado ainda mais possibilidade para poder nos atender nesses momentos difíceis por isso nesta comissão voto pela admissibilidade do projeto de lei 0203.0 2021 devendo a matéria seguir a comissão de finanças e tributação o seu voto apareceu a pele 203.0 2021 de autoria desse relator que altera a lei 18096 institui o programa Recomeça em Santa Catarina apareceu e voto do relator pela admissibilidade da matéria na discussão na discussão só gostaria de cumprimentar o deputado Sopel se agradecendo o seu relatório o programa Recomeça é um grande programa do governo de Santa Catarina deputado José Milton que vai se tornar perene para outros governos e por isso nós fizemos a questão de incluir esse item justamente e a motivação foi a cigarrinha ela tem sido pior nesse ano nessa safra do que qualquer outro evento climático adverso considerado uma catástrofe então por isso isso aumenta a condição de o Estado atuar para recomeçar quando eventos assim acontecerem em outros momentos por isso agradeço e faço essa explicação continue a discussão a matéria deputada Paulinha muito brevemente eu só quero parabenizar a vossa excelência pela iniciativa obrigado deputada Paulinha não havendo mais quem queira discutir em votação deputados concordo com o parecer permanece como se encontram aprovado o parecer do relator eu tinha também aqui senhor presidente o PL 0.126.3 2021 de autoria do deputado Mauro de Nadal eu estou pedindo para retirar de pauta no dia de hoje para pegar melhores informações sobre o projeto era isso senhor presidente de alta PL 0.126.3 2021 de autoria do deputado Mauro de Nadal nós temos apenas um projeto para relatar projeto de lei 265.2 2021 de autoria do governo do estado que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Ascurra trata-se de proposição de autoria do executivo que autoriza a cessão do uso do imóvel no município de Ascurra pelo prazo de 20 anos sem benfeitorias averbadas a cessão tem por finalidade a construção de uma nova unidade básica de saúde e um parque esportivo para uso da população local no campo da legalidade verifico que a matéria encontra-se plenamente instruída de acordo com as exigências para alienação de bens da administração pública em conformidade aos ditames do artigo 17 da lei federal 8666 91 bem como a lei estadual 5704 de 1980 que dispõe sobre aquisição alienação e utilização de bens imóveis no caso que específica estabelece outras providências nesse sentido o nosso voto é pela aprovação da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer como se encontra aprovado o parecer faltando dois minutos para as 11 horas não havendo mais assunto pela ordem senhor presidente deputado deputado João Amin que está distante só para só por não não ter projeto na pauta não quer dizer que eu não estava acompanhando só para justificar aí a minha retirada dos projetos mas o acompanhamento da comissão obrigado tentei falar anteriormente mas não tinha conseguido ok estava estava distante obrigado deputado João obrigado deputado Maurício Cudilac eu peço a vossa excelência a transformação da desculpa deputado Maurício da proposta de sustação de ato de vistas em mesa para vistas em gabinete concedido vista em gabinete ao deputado Maurício Cudilac muito obrigado a participação de todos não havendo mais assuntos a tratar declaro encerrada a presente reunião muito obrigado pô deu deu na medida